Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização do olho esquerdo e do direito e as serpentes que vocês precisam derrotar pra poder abrir esse portão que tá aqui, essa porta. Beleza? Vou mostrar no mapa, esse vídeo vai ser rápido e vou mostrar aqui a vocês. Então assim galera, vocês vão vir nessa localização que eu vou mostrar aqui a vocês no mapa, essa aqui. Põe um ponto e vocês vão cavalgando até lá. Vou passar direto. Vou chegar lá. É aqui já perto, já tá vendo o círculo amarelo. É só entrar no círculo. O cavalo eu já mostrei como é que se apanha esse cavalo, caso vocês queiram. Faz parte do modo história de vocês. E vocês vão encontrar aqui o olho aqui em cima. É só apanhar ele e agora eu vou fazer um corte e depois eu vou voltar até a porta pra ter o primeiro olho. Vai estar de dia porque eu vou fazer viagem rápida pra vender umas armas. Fiz viagem rápida porque tava sem espaço. E agora no meu inventário, agora eu vou pôr esse olho aqui. Beleza, falta o segundo. Beleza? Pro nosso próximo galera. A gente vai continuar a partir daqui. Eu tô nessa localização que acabei de mostrar a vocês. Vou puxar o cavalo. E agora eu vou até aqui em cima. E a gente precisa derrotar a serpente. Então, vamos já até lá. Já fiz um corte. Já estamos aqui perto. E basicamente eu vou derrotar aqui nessas pentes que a gente tem aqui. E nessas pentes que a gente tem aqui também. E pra gente apanhar o próximo olho. De boa. De boa. De boa. Ok. Vou falar com esse carinha que tá aqui. Aqueles tolos não viram quando existiu o zéu. Vou fazer um corte aqui. E agora pego o olho. Agora a gente vai voltar lá embaixo. Continuar. Vou ser por aqui. Continuamos. Até lá o ponto amarelo. Vamos lá. E chegar ali no ponto amarelo. Beleza. Agora vamos chegar aqui. E a gente põe o próximo olho. E tá feito. Beleza? Então é isso galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por ter assistido. E quero pedir likes e comentários. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Falou. Eu vou nessa. Fui.